Salve, galera! Estamos aqui hoje gravando mais um videozinho top. Aonde nós estamos, Rogério? Uma estância tão amarelo. Imagens lindas para vocês. Lugar top para você vir passar com a família. Rogério, o que o pessoal tem que fazer? Curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário aí com a seleção de ligar para a gente poder pagar. É isso aí, galera. E não se esqueça, hein? Foca no drone! Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau! Tchau, tchau! Can't make me move Can't make me Can't make me move Can't make me move Show a light Make it last forever Stopping tight Yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You Can't make me move Can't make me move Can't make me move You Can't make me move Can't make me Make me wonder, you, you, you Make me wonder, you, you Make me wonder Salve, salve, galera! Mais um video finalizado pra vocês E onde nós estamos, Rogério? Estamos aqui hoje no Estância Tamarana Estância Tamarana, em Tamarana, em lugar top Imagens lindas pra vocês aí logo mais Então depois de vocês curtirem Ou quando curtir ou antes O que eles tem que fazer, Rogério? Deixar o comentário, curtir o nosso vídeo E ativar o sininho aí pra se... Roletão, tá? Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje mais um... Salve, salve, galera! Mais um videozinho tap aí Quando não é nós, é a câmera